Eu acho que este projeto mudou o meu pensamento em relação a alguns temas abordados no tema Stop Reviolence. Posso ser uma voz mais ativa realizando palestras e campanhas de sensibilização e caso assista a algum desses casos, devo intervir. Acho que é importante abordar este tema nas guias, porque caso estejamos a assistir a algum desses casos, nós tínhamos consciência para agir. Gostei de estudar todo o currículo, porque é importante para nós guias sabermos o que está a passar à nossa volta. Na minha escola eu gostava de abordar o tema do bolo, porque geralmente esse é um dos casos que me decorre mais em todas as escolas. O currículo é interessante e inspirador e este tema fez-me crescer mais em termos psicológicos. Sinto-me capaz de ajudar alguém à violência, dando-lhe apoio moral e, dependendo do caso, incentivá-lo a fazer queixar-me às autoridades. Por isso, junto à tua voz para um mundo sem violência.